Olha lá quem virando esquina, bendito, cocô da leguia, festejando Com a lua e seus olhos, chapa de avamarinha, seu jeito de malandro E com a de guia por arma, ele chega com a nuca, faz o rindo pelo rio, a da tata E o dia que já foi o mundo, a pessoa também, a noite pra dia, com a canção mais beijada Ele canta, ele canta, ele canta Serê, 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 serê Com a lua e seus olhos, a pessoa também, a pessoa também, a serê, 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 serê já Com a lua e seus olhos, chapa de vomäßim, walks in will A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL